E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez pra fazer uma missão aqui simples, galera, e o retorno do Interceptor, galera. A gente conseguiu um Interceptor novo, ó. Amon Decrant. Galera, essa missão a gente não pode usar em determinação, hein. A gente tem que matar os caras da semente sem usar nenhuma habilidade que use determinação. Vambora. Vambora com o nosso capelão aqui na frente. Esse mapa é novo, a gente não tinha feito missão nele ainda. Eu me lembro, a gente nunca fez missão nesse mapa aqui. Vambora. Vem pra cá com o lancha-chama. Por favor, não atrai, por favor, não triga. Boa, não triga o inimigo, maravilha. Lembrando, não podemos gastar determinação, galera. Advantando. Boa, vamos lá, Chaplin. Por favor, atrai os inimigos. Sim, vamos lá. Aê. Silver Dolls. Vamos jogar para cuidar? Aê. O padrão. Padrão. Permissão de engajar, comandor. Tá, vamos lá. Permissão de engajar. Ué, por que que não... Dá pra atirar ali? Não dá. Vem pra cá. Pronto. O nosso Chaplin tem tanta armadura, cara. Vamos só bater quando ele... Ih, GG. Nossa, eu senti falta disso, hein. Esses críticos. Pronto, morreu. Não tem demônio que vai evitar a sua feita. Por que que eu dou pouco dano nesses caras? Eu tô com uma arma tão forte, mas eu dou tão pouco dano neles. Eu estou com você. Eu tô com a armadura correta, mano. Tô. Acho que é um bug visual, ó. Eu ainda não consegui me ligar. Eu vou dar o dano todo nele. Sim, comandor. Tem tipo um bug visual que fala que eu vou dar dois. Seguinte, eu vou jogar a granada. Eu tô com o purificador. Eu vou jogar a granada que silencie os dois. Eu sou a sua will. Eles não vão conseguir usar a habilidade, creio eu. Pronto, tomara. Tomara que funcione. Eita. Ah, mano. Não dá dano. O chaplain é tão forte que esses negócios não tão dano nele. Ahn... O que é a sua will? Ih, mano. Eu tô sem médico. A impressão minha... Ah, é verdade. Como essa é uma missão que eu não posso usar a habilidade... Eu não trouxe o médico. Eu estrago a cruz. O que é a sua will? O seu comandante. Para o Emperor. Nossa. O que é a sua will? Caramba, matou. Caramba. O que é a sua will? Declamada. Vamos lá Lembrando, se a gente usar Se a gente usar o recurso aqui nele, a gente Se ferra Nosso lança-chama vai dar muito dano, cara Para o Emperor Cara, eu tô com medo de ir pra perto dele e morrer Eu acho que eu vou só atirar de longe Pronto, morreu GG Próximo portador de semente tá aqui em cima Vamos vir pra cá Eu adoro esse tipo de missão fácil Que a gente pode upar Os personagens é muito bom ter esse tipo de missão Pra gente fazer Meu Deus Eles andaram pra cá Beleza Será que a gente consegue trigar eles? Vamos vir só pra cá pra frente Lançar-chamas vem pra cá Acho que lançar-chamas dá pra ir bem à frente Cara, esse mapa é legal, mano Eita porra Hoje nós vamos testar O grande O grande padre favorece vocês todos Putz, mano O inimigo é sentado Tá bom Essa patrulha eu acho que é uma das patrulhas, né É uma das patrulhas que tá aportando semente Beleza Sim, comandor Ahn Dá pra tacar fogo nos três? Não dá Dá pra tacar fogo em três Nos quatro Ahn Não Vamos tacar fogo nos três aqui Nossa, dois resistiram à aflição Aí é foda, mano Ahn Vamos vir pra cá Mais difícil de ser flanqueado atrás aqui Beleza Próximo turno a gente faz alguma coisa Isso é um extrator? Vamos extrair a semente Porra, não tem range, mano Não tem range pra bater em ninguém, cara Mas que droga Não pegue ninguém Olha isso aqui Caralho Esse jogo tá me trolando Vamos super safe aqui, mano Senão a gente tá ferrado Beleza Cometiro A segurança não vai acertar você Nossa, ferrou Beleza Nossa, cara Que absurdo de dano, cara Eu vou pra cima Névoa putrefada Ahn Meu bravo é o seu Você vai vir Seu ordem? Eu estou com você Porra, mas não vai pegar, mano O extrator não pega Beleza Vamos atirar nesse cara aqui Eu sou o seu Eu sou o seu Firo Firo no target Eu tenho que Sanctify Minha Vou pra cima, mano Eu não tô nem aí Com esse personagem aqui, eu vou pra cima Com haste Nossa, vai arrancar a armadura O dano vai ser pesadão O dano vai ser bem pesadão Atenção com a segurança Atenção com o que eu vou fazer Nossa, cara Tá bom Vou matar aquele inimigo lá atrás Tomara que não dê mesmo Você tem sido julgado Eu estou aqui para procurar Toma Aí, suporte fire Nossa, tá muito dano nesse cara Ah, cadê o outro? Aqui Affirmativo Não, não acredito nisso O jogo falou que eu ia acertar Não, não acredito nisso Cara, esse jogo tá sacanagem comigo, mano O jogo fala que eu vou acertar os inimigos e eu não vou Sim Já é a segunda vez, já E eu acho que eu vou acertar alguém e eu não acerto Eu acho que o expurgador tá bugado Porque alguma coisa errada com o personagem Esse purgador Desviando rapidamente Tipo esse Overwatch agora que eu consegui desviar Volta, fio Beleza Beleza Para o Emperor Nem sei porque eu ataquei Não adianta arrancar a armadura dele Você tem que sacrificar minhas armaduras Nossa, cara Quanta Caramba, quanta vida, cara Armado e pronto On meu caminho On meu caminho Weapon re-armed Caramba, mano Caramba, que batalha, hein My blade is ever ready Passa pelo fogo aqui com o nosso lança-chamas As you will O nosso Charmander Ai, tá aí um bom nome pro lança-chamas Charmander Cara, eu não tenho armadura Com o nosso Chaplain Infelizmente Yes, come on Silver Knights Commander, eu vou atirar nesses inimigos aqui Sem medo Como ordenado Extrator O extrator funciona Aê Seed extract Beleza. Caramba, não vai acertar todo mundo, cara. Não vai acertar todo mundo. Ah, meu Deus do céu. Claro, o lança-chamas tem um sério problema de range nesse jogo aqui. Tem um sério problema, mano. Aê, agora vai pegar. Mas meio que agora é tarde, porque eu já... Eu já gastei dois pontos andando. Tá, vamos fazer o seguinte aqui. Vou cair nesse cara aqui, droga. Tá, peraí. Eu estou aqui para servir. Eu estou com você. Vamos lá. Eu vou derrubar essa estatua. Eu vou derrubar essa estatua. Sim! Esse Capelão vai cair no chão, esse Chaplan. Tomara que o Lança-Chamas segure o avanço dos caras. Vamos! Descobre-me! Descobre-me! Tá bom, lança-Chamas. Vai pegar todo mundo, mano. Nós trazemos o Dan! Ai! Moving swiftly! We come with a room! Fall, dog! Denounce! No! 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 Vamos, galera! Descobre-me! 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 Empty! No! 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 Cara, eu acho que eu não deveria... Deixa eu ver uma coisa. Vou dar overwatch aqui, mano. Eu acho que eu vou cair no chão. Nossa, velho. Eu pensei que fosse outro inimigo, é o inimigo que taca cocô no chão. Aqui tem como atirar? Aqui tem como, aqui tem como. Aqui tem como. É, eu não vou lá não. Seus ordens? Eu não vou lá não, muito ruim. Pegue posição. Na real dá até pra vir, mas... Vamos atirar primeiro. Eu sou o inimigo. Amor. Me atire! Pronto eliminado. Beleza. Vambora. Lembrando, missão de portador de semente... Quando você mata o último portador da semente... Tem portal. Então tem que tomar cuidado. A gente tem que matar o último portador da semente... Depois de já ter limpado todo lugar. Sim, comandor. A gente pode falhar na missão. Se a gente der mole. De vez em quando. Comente. Nós lutamos. Nossa, pensei que tinha trigado o combate. Tá, cadê o inimigo? Cadê todo mundo? Por enquanto a gente não usou nem determinação Cara, vambora Sim On my way Standing ready A gente tem que dar um jeito de começar o combate E arregaçar todo mundo Menos o alvo Será que eu consigo? Vamos embora Será que é um inimigo grande? Hum, eu sabia É um dia que você fará meu sofrimento Eu venho Eu vejo o inimigo Como ordenado Vou atirar nos aliados dele Toma crítico Vamos mandar o cachorrão lá, mano Vamos fazer o seguinte Praise the Emperor Moving now For Titan You have been judged Here At once The enemy is wounded Eu sou o Zyphos Eu sou o Zyphos Tadinho, cara Meteu o tiro no interceptor Toma tiro Cara, eu vou bater nele até morrer Eu não vou roubar a semente dele vivo Porque se não Ele vai Chamar aliados Um portal Então acho que eu vou só matar ele Ele vai ser feito Ah meu deus do céu Ah Armado e pronto Eu tinha me esquecido que eu tava sem munição Beleza, ele vai matar alguém Ele vai atirar no Chaplin Nossa Precisava disso, meu amigo Precisava dessa ignorância Sim, comandante Pronto, atordoei ele Vou estudar, ou eu executo ele com Vamos executar ele com o nosso Chaplin Ele ganha a XP pelo menos Ele ganha a XP pelo menos Mas eu senti mais de Minions de Nergos No caminho Nós devemos recuperar seus irmãos E minhas regras Eu não vou lutar Eu vou correr Correr pro mais Pro mais longe possível Vamos correr pra cá pra baixo Nada de lutar, mano A gente tá sem apotecário Vamos descer Eu estou com você Eu estou com você A gente tá sem apotecário A gente tá sem apotecário Vamos! Vamos! A gente tá sem apotecário Foul heresy approaches! Is this the Emperor's dogs? Permission to engage, Commander. Now we can kill them. We can kill them. Back, fiend! We have the right. Eu tenho que sanctificar minhas torrentes Estão prontos De vez em quando Eu vou entrar aqui, mano. Eu vou entrar. Agora que eu pensei melhor, não vale a pena brigar, não. Melhor entrar aqui. Ao seu serviço. Vamos subir aqui. Melhor não ficar... não tentar tretar com todo mundo, não. Estão tomando posição. Estão tirando agora. Não ameaçado. Estão tirando. Estão tirando. Sim, comandor. Bênh, meu pai. Estão tirando. Estão tirando. Estão tirando para o final, knights. Estou aqui para servir. Vengeance! Estão tirando agora. Estão tirando. O que é isso? 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 O que é isso?